Começando o Real Flórida aqui, estou com o Ricardo Molina da Talent. A gente vai mostrar essa casa maravilhosa, que é num condomínio que está a 15 minutos da Disney. Está super pertinho do Magic Kingdom, do Animal Kingdom, de todos aqueles espaços maravilhosos. E essa casa acomoda até 20 pessoas. O que mais a gente pode falar dela, Ricardo? Que é uma casa de 400 metros quadrados, 9 dormitórios, 7 banheiros, uma cozinha maravilhosa, com duas geladeiras, duas máquinas de lavar louça, piscina privativa, spa, enfim. Muito conforto, segurança e economia para a sua família. Você que está assistindo fala assim, poxa, eu quero passar minhas férias. Todo mundo que tem criança em Orlando, na Disney, certo? Aí você fala, pô, mas eu poderia ter uma casa de investimento lá também. Então o que você pode fazer com isso? É a grande vantagem de você ter uma casa de temporada. Você usa com a sua família quando está de férias e no resto do ano você aluga e ainda faz um bom dinheiro. Podendo chegar até 10% de retorno ao ano. Excelente investimento. Com certeza. Se você quiser maiores informações, você entra em contato aqui no site. E ó, esse barulho é que as obras aqui estão super aceleradas. Aliás, essa casa pode ser sua. Serei financiado por banco americano ou banco brasileiro? E quais são os documentos necessários? Você será financiado por banco americano e os documentos necessários são 2 anos de imposto de renda, 3 meses de extrato bancário, comprovante de renda, carta de referência bancária e carta de referência de crédito, pelo menos duas. Teria dificuldade se eu não falar inglês? Não. Na Flórida, todos os profissionais falam português durante todas as etapas do processo. Estou aqui no condomínio que eu estou apaixonada, que é o Solara. É o mais novo condomínio, né? Ricardo Molina da Talent está aqui do nosso lado. E eu estou completamente apaixonada por esse Clubhouse. Eu também. Aqui é um dos lugares que eu compraria casa justamente pelo Clubhouse, né? Que tem 1.500 metros quadrados, tem uma academia ginástica enorme, máquina de surf, restaurante, piscinas, playground, enfim, tudo que você precisa para passar férias. Você que está assistindo está falando assim, poxa, mas eu sou brasileiro, vou comprar uma casa nos Estados Unidos, essa casa é muito cara, eu posso ter creche nos Estados Unidos, eu sou brasileiro, pode? Pode e é fácil. Você tem planos com a partir de 25% de entrada, saldo em 30 anos e juros de 5,5% ao ano. Pensando assim, você compra a sua casa e com o aluguel dela, você paga ela. Você paga todas ou quase todas as prestações, depende quanto você usa a sua casa. Aqui no Solara, a Clubhouse pertence aos proprietários. Em vários condomínios de Kissimmee, o Clubhouse é privado, pertence à construtora que pode cobrar taxas extras para usar o clube. Então isso nunca vai acontecer aqui. Agora eu vou fazer você que está assistindo cair para trás. Você está achando que essa casa maravilhosa vai custar horrores? Mentira! Eu caí para trás quando ele me falou o valor. Quanto que é essa casa? Daí nessa casa tem 7 dormitórios, 6 banheiros, 1 lavabo, 390 metros quadrados por 540 mil dólares. Gente, faz a conta. Você vai pagar essa casa por dinheiro do aluguel. É absurdo. E fora que ela está super num preço maravilhoso com toda a estrutura que ela tem aqui em Orlando. Muito legal. Entre em contato com o Ricardo. Aqui está o site dele. Ele tem mais de 80 perguntas que já fizeram para ele. Estão todas lá bem explicadinhas. Entra em contato e corre lá para não perder essa oportunidade. Como faço para enviar dinheiro para os Estados Unidos? Você comprará o dólar pelo câmbio oficial acrescido de 0,38% de UF. Eu preciso ir pessoalmente aos Estados Unidos para comprar o imóvel? Na maioria dos casos, não. Você pode fazer todo o processo do Brasil. Hoje eu estou nessa townhouse que é uma gracinha. É a townhouse terceira geração, ou seja, ela é bem novinha. Ela é grande, ela tem 220 metros quadrados. Não é isso, Ricardo? É isso aí. Quantos quartos? Cinco dormitórios, quatro banheiros, mais um lavabo na piscina. Fala do diferencial dessa casa. Olha, dois diferenciais. O condomínio, muito bom, está a 10 minutos da Disney e tem uma das melhores clubhouses da cidade. Você tem piscina com playground aquático, academia, sala de jogos, mercadinho e um lounge bar. O que mais que você quer, né, gente? Aí você está assistindo e vai falar assim, ah, mas está o home, está o home e tem barulho. Não, não, não. Aqui nos Estados Unidos não é assim que funciona, né? Esse é um preconceito do brasileiro. Ele acha que vai ouvir o barulho do vizinho. Com o sistema de construção americano, você não ouve, fica tranquilo, pode comprar que você vai gostar. Fora tranquilidade, tudo que você está vendo aqui vem na casa sim, tá? O que que vem? Vem tudo. Vem todos os armários de cozinha e de banheiro. Vem todos os metais, os lustres com lâmpada, piso, carpete e os eletrodomésticos. Então você tem geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar louça, tudo em inox, mas lavadora e secadora de roupa. Ricardo, é a primeira vez que eu vejo uma está home com piscina fora. É a primeira vez. Com piscina existiam algumas mais antigas, mas bem menores do que essa. Então essa townhouse, ela praticamente revitalizou o mercado de townhouse aqui de Ixime. Ela é muito grande, tem uma área de sol bastante grande também e a piscina, fantástico. Agora vamos falar de valor, né? Você está assistindo e fala, será que vai dar no meu bolso? Vamos lá. Com certeza vai. Eu tenho ela em dois condomínios, aqui no Windsor at Westside por 360 mil dólares. E no Solterra por 320 mil dólares. Porque é um condomínio um pouquinho mais longe da Disney e é uma área que está se expandindo muito e valorizando. Pouquinho mais longe, 15 minutos, gente. Quer dizer, não faz muita diferença. E outra coisa, você que está assistindo, lembre-se, você vai dar 30% de entrada nessa casa e o resto é financiado em 30 anos. Ou seja, ela vai se pagar essa casa, já que você, isso daqui é uma casa de vacation home, certo? Falou tudo, Dani, é isso aí. E deixa para o Ricardo, que ele administra para você também a casa. Ricardo, deixa esse trabalho para ele, não é isso? É, nós temos uma companhia que administra, mas existem mais de 300 aqui em Ixime. Uma delas vai te atender bem, pode ter certeza. Quem você está esperando? Vem ver o Mickey. Entre em contato aqui pelo site e liga para o Ricardo. O processo de compra é parecido com o do Brasil? Sim, mas nos Estados Unidos você tem muito mais segurança e transparência, pois o cartório cuida de todas as certidões negativas. E o que acontece se eu não for aprovado no financiamento? O dinheiro do sinal será integralmente devolvido ao comprador. Eu estou no Matarome novinho em folha, num condomínio que está saindo agora, não é isso? Exatamente. Nessa região do Horizon West, que é a região que mais cresce aqui, são mais de 20 condomínios em construção, muito pertinho do comércio todo que está chegando, né, Dani? Tem o Walmart, tem Publix, tem o Hospital, tem o Cinepolis VIP. E por que o pessoal gosta muito daqui? Qualidade das escolas. Todas as escolas de alto nível, nota A, e isso atrai um pessoal muito legal para cá. E você que está assistindo que quer investir, né, no mercado imobiliário, você fala, poxa, mas eu já invisto aqui no Brasil. O Ricardo está aqui para falar que investir aqui em Orlando é muito melhor, não é isso? É um ótimo negócio. Então essa região, além de ser boa para morador, é muito boa para investidor. Hoje você pode ter um rendimento em torno de 6,5% ao ano e considerando que a inflação nos Estados Unidos está em torno de 1%, você tem 5,5% de rendimento em dólar. É um ótimo negócio. E essa casa aqui, ela está com preço imperdível, porque o condomínio é novinho, não é isso? É pré-lançamento. É isso aí, pré-lançamento. Apenas 5 unidades vendidas, temos mais 100 disponíveis. E o preço inicial, com acabamento de altíssimo padrão, é de 294 mil dólares. Um preço muito baixo para essa região. Gente, é muito baixo o preço. Se você... Ó, dá uma olhada nas imagens, o acabamento é de primeira. Essa casa está demais. E realmente, se você quiser investir ou morar, essa aqui é a região de Winter Garden. Dá uma pesquisada aí no Google, né? Vai ver que o Winter Garden é uma região muito bacana. E se tiver mais alguma dúvida, entra aqui no site, fala com o Ricardo, que ele tira todas as suas dúvidas. Não perca essa oportunidade. Quem cuidará do meu imóvel quando eu não estiver nos Estados Unidos? Existem centenas de administradores de propriedades que irão cuidar da manutenção e da limpeza da sua casa. O que acontece se eu perder o visto americano e não puder mais ir aos Estados Unidos? Os seus direitos sobre nunca serão afetados. Você continuará recebendo os aluguéis e quando quiser vender o imóvel, é só assinar os documentos no consulado americano no Brasil. Para você, eu vou mostrar essa casa. Para você de Alphaville que está querendo morar aqui nos Estados Unidos. Eu estou mostrando uma casa em Winter Garden, que é uma região nobre aqui em Orlando. É num condomínio maravilhoso que se chama Overlook, numa região nobre. Ou seja, eu estou te mostrando a cerejinha do bolo. Essa casa é uma casa de fundo para o lago maravilhosa. Ou seja, você pode construir aquelas piscinas de fundo infinito, pode colocar um pier. A gente está do lado do Walmart, do Publix, do Alguins. Aqui do lado tem um Cinépolis VIP. Você faz um pier. Coloca um barquinho. Vai poder ir no cinema de barco. Vai poder ir no cinema de barco. Aí você se entediou, resolveu que você não quer usar o pier. Você tem um cinema na sua casa? Isso aí. Aí você resolveu que você quer só beber com a sua mulher? O que tem aqui? O que tem feito? Choperia na Summer Kitchen. Quantos quartos são, Ricardo? Dani, é uma casa de 700 metros quadrados, cinco dormitórios, sendo quatro suítes, cinco salas. Uma delas é o cinema. E o proprietário, o empresário brasileiro, comprou há três anos, reformou ela inteirinha para morar. Mas ele teve que voltar para o Brasil. Então deixou aqui para você hoje piso de madeira, corrimão de inox com vidro temperado na escada, cortinas eletrônicas, persianas com paleta portuguesa. Enfim, a casa é finamente decorada e do jeitinho que a gente gosta no Brasil. Essa casa está realmente maravilhosa. É o maior terreno do condomínio. Bem lembrado, 8 mil metros de terreno. Gente do céu, eu não sei nem o que eu... Eu ia construir muita coisa aqui, né? Porque eu ia ter várias... Ainda mais a gente está acostumado com as casas em Alphaville, a gente quer fazer realmente um lugar integrado. Aqui tem muito espaço, aqui é muito bonito. Vem conhecer. Se você quiser mais informação sobre a casa, entra no site que o Ricardo te passa. Mas se você tem medo ainda, fala, poxa, mas como que eu vou fazer um financiamento aí nos Estados Unidos? O brasileiro tem crédito? Tem crédito sim, né? Você vai se surpreender como é simples comprar uma casa aqui, inclusive financiada, com apenas 25% de entrada, financiamento de 30 anos, com juros de 5,5%. É fácil. É isso aí. Não perca essa oportunidade. Se você gostou da casa, entra no site, liga para o Ricardo e não perca essa oportunidade. Porque essa vai vender logo. Quanto pagarei de IPTU e imposto de renda? Na Flórida Central, o IPTU é de aproximadamente 1,62% do valor do imóvel. E o imposto de renda sobre aluguéis varia de 10% a 31%. Hoje estou aqui no Story Lake, um lugar maravilhoso. Estou aqui com a Fernanda, com o Emidio. Vou falar um pouco dessa casa que é linda. Essa casa específica tem 8 quartos, mas as casas aqui são de 5 a 8 quartos, não é isso? Exatamente, 5 a 8 quartos, tem 5 banheiros, com piscina, com spa, em 400 metros quadrados. Completinha. Linda, maravilhosa. Quando ela fala completinha, é que é o seguinte, já vem com geladeira, com micro-ondas, com fogão, máquina de lavar, de secar, não é isso? Correto. Ou seja, você não tem muito trabalho, aliás, nenhum. Porque aí, o que acontece? Você só vai escolher acabamentinho, você quer branco, é mais claro, mais escuro, só isso. E mesmo assim, tem 3, 4 opções no máximo. Isso, para facilitar mesmo. É isso mesmo. Emílio, agora a gente está aqui, vamos falar de investimento. O brasileiro que está assistindo a gente, do outro lado, está pensando, e eu, brasileiro, posso comprar uma casa nos Estados Unidos? Sim, pode comprar uma casa nos Estados Unidos. O brasileiro pode, tanto pagar à vista, quanto pode também, financiar o imóvel, dando apenas 30% de entrada. Ah, isso é legal. Então ele dá 30% de entrada, e aí o resto ele paga em 30 anos, não é isso? Pode pagar em 30 anos, e nesses condomínios, como o Story Lake, que nós estamos, a rentabilidade com os aluguéis, que você pode fazer, enquanto não estiver usando, ajuda a pagar esse financiamento. Ou seja, você compra uma casa, você já tem o seu investimento, e além de tudo, ainda pode usar como vacation home também. Sim, a casa é sua. Fala um pouquinho sobre o Clubhouse, que é um parque aquático aqui, um show à parte, é maravilhoso. Isso, Dani, o Story Lake, hoje, é o condomínio mais procurado, de Orlando. É um condomínio de férias, em estilo resort, que tem um Clubhouse, exatamente como você falou, um parque aquático, com toda a estrutura, para lazer, piscina, riozinho de correnteza, bar, sorveteria, tem caiaque, para andar nos lagos. Gente, tem tudo, e o melhor, aqui do lado também, aqui do Story Lake, tem toda uma infraestrutura, tem um Publix, uma Target, um Walmart, aqui tem tudo pertinho, não é isso? A localização, realmente, é privilegiada, a gente está a 20 minutinhos, do aeroporto, 10 minutinhos, dos parques da Disney, Fora toda essa parte de lazer, infraestrutura, dentro do condomínio, além do que as lojas, restaurantes, e a acessibilidade, que a gente tem por todos os lados. E o que a gente está falando aqui, se você quiser conhecer, corre para cá, porque na verdade, a gente já está indo, a gente vai ficar lá no Clubhouse, e a gente também vai dar uma rodinha, para aqui. Vai partir o dia, né Dani? Vamos lá então. Hoje eu vou mostrar para vocês a Casa Grupo, estou aqui com o Claudio e com a Dani, o Claudio já é conhecido lá em Alphaville, está lá na MPD, a Dani também, como interior designer, mas sabe o que é mais legal? Eles são ex-moradores de Alphaville, então conhece a nossa região como ninguém. Tudo bom com vocês? Tudo Dani, e você? Tudo ótimo. A Dani e o Claudio, eles são casados, eles estão há 5 anos aqui em Orlando, casados há 15, aqui em Orlando, em Orlando há 5, tem dois filhos, dois filhos, que cresceram aqui, já se sentem americanos. E o mais legal, eles conhecem vocês que estão aí muito bem, então eles vão mostrar um negócio, que assim, eu não vi em nenhum lugar. Vamos lá Claudio, vamos falar das vending machines. Vending machine é um negócio secular, já tem 100 anos de mercado, é um mercado muito solidificado, e que cresce exponencialmente a cada ano, cresce na casa de 10% ao ano o negócio. Ele é um negócio que usa muita tecnologia, bastante tecnologia, tem espaço para crescimento ainda muito. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existe uma relação de uma vending machine para cada 90 habitantes. Nossa. No Japão é uma vending machine para cada 3. Imagina o quanto dá para crescer com isso. Imagina o quanto dá para crescer. Porque, imagina o território, o território norte-americano é infinitamente maior que o território japonês, imagina o quanto dá para crescer, quanto ainda tem de espaço para se crescer. E nós hoje somos os maiores operadores de vending machine da Central Flórida. Vamos falar como funciona, né? Para você que está assistindo é o seguinte, você compra com o Claudio, essa vending machine por 9.090 dólares, e ele vai te devolver um ano desse aluguel adiantado, é isso? Isso. Nós somos hoje uma das melhores opções de rentabilidade em dólar para o brasileiro que quer ter renda passiva em dólar. Você que quer investir precisa escutar isso. Você que quer investir, ter renda passiva em dólar, ganhar seu dinheiro em dólar, sem sair de casa, sem fazer absolutamente nada, porque nós fazemos tudo, tem que entender como é que funciona esse negócio. E é muito simples. Não tem nada de problemático, é muito fácil se fazer um investimento com a gente. A gente trabalha no conceito de leaseback, que é a compra com aluguel. Ao comprar o bem, que é a vending machine, a gente faz um contrato de aluguel e paga esse aluguel por explorar a sua máquina. A cada ano você toma uma decisão se você quer continuar no contrato ou se você quiser sair do contrato. Se você quiser sair do contrato, a gente te recompra a máquina pelo valor de 9.090, menos 1% de depreciação ao ano, você sai e a máquina é nossa. Se você quiser continuar no contrato, você ganha um bônus pela renovação do contrato, continua no contrato, o ciclo se repete e você recebe aluguel. Fica indefinidamente. Ou seja, é um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Você pode ter de uma a N máquinas. Tem gente que tem uma, tem gente que tem 10, tem gente que tem 30, tem gente que tem 100 máquinas com a gente. Isso depende do quanto a pessoa quer receber de renda passiva. Se é para ter essa renda no Brasil, se é para custear algumas coisas aqui nos Estados Unidos mesmo. Ele pode receber o dinheiro aqui, dele ou lá? Ou lá, no Brasil. Pode receber aqui ou lá. É muito fácil. Burocracia é muito pequena. É muito simples a operação. Hoje você consegue remeter o dinheiro de lá em dois dias para aqui. E o dinheiro do aluguel vai em dois dias para lá. E se você tem dinheiro aqui, você pode também do banco aqui mandar para o nosso banco. O contrato é via eletrônica. Então não tem problema nenhum. Quem não tem conta nos Estados Unidos pode fazer esse investimento e pode receber no Brasil. É maravilhoso, né, gente? Eu não consigo ver nada de ruim nisso. Além de tudo, vocês personalizam a máquina. É, a gente tem 11 tipos de máquinas que aí, conforme o local que a gente vai colocar, define o design. Então se é uma máquina só de snacks, só de bebidas, se é uma máquina pet, wellness, máquina fitness, então com os produtos para a academia. Então dependendo da localidade que a gente instala essa máquina, a gente define o mix de produtos e o lugar ele pode dizer o que é uma máquina customizada. Então quem está assistindo a gente vai falar assim, vou comprar uma máquina, vou investir. Ele só tem que dar o dinheiro, é isso. Dá o dinheiro e receber. Ele recebeu o dinheiro. Dá o dinheiro e receber já esse um ano de aluguel, na máquina antecipado. E vocês vão ver o melhor lugar para essa máquina, o tipo de produto que vai estar dentro dessa máquina, isso tudo está com vocês. Exatamente. É renda passiva. É aquilo que eu falei. Não sai da sua casa para ganhar em dólar. Gente, maravilhoso. Adorei conhecer vocês. Manda um beijo, pessoal de Alphaville. Gente, muito saudade de Alphaville. Espero vocês aqui também, porque a gente tem muita gente de Alphaville aqui. Com certeza. É isso aí. Com vocês, Casa Group. Legenda Adriana Zanotto